Tem 20 processos, 48.500, 8.58, 2011 e 21. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face do alto de infração nº 21.2012 da S.F.E. que trata da verificação ao disposto na resolução 505.2001 e nos procedimentos de distribuição, no que se refere à conformidade dos níveis de tensão no fornecimento das unidades consumidoras com medições amostrais de 2009 e 2010. O diretor relator, doutor André Vertoni. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CEMIG D contra o alto de infração nº 21 lavrado pela S.F.E. que aplicou multa do Grupo 3 no valor de R$ 269.542 pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares atinentes ao nível de tensão de atendimento de unidades consumidoras no período de 2009 e 2010. As não conformidades, senhores diretores, apontadas pela S.F.E. são as seguintes. A N.3 refere-se ao descumprimento dos prazos para regularizar a tensão de atendimento de unidades consumidoras. E a N.4 refere-se ao não pagamento da compensação financeira ao consumidor quando da não regularização do nível de tensão no prazo devido e a realização de compensações financeiras com atraso. A tabela 1 apresenta as penalidades R$ 189.000 pelo fato de não ter corrigido o nível de tensão no tempo adequado e R$ 80.000 aproximadamente pelo fato de não ter feito no prazo devido às compensações financeiras. Em 2 de março de 2012, a CEMIG interpôs o recurso administrativo contra o alto de infração nº 21, no qual solicita, no que diz respeito à N.3, que o índice de abrangência fixado em 1,29% seja revisto considerando apenas 28 irregularidades constantes constatadas ao invés das 34 constantes do relatório de fiscalização com a consequente determinação do alude do índice em 1,06% e pleiteia a empresa que seja reavaliada a gravidade de infração estipulada em 25% considerando que a nova medição comprobatória comprovou que os consumidores não teriam sido prejudicados pelos níveis de tensão em nenhum momento. E sobre a N.4, que diz respeito ao pagamento das compensações em atraso, que seja catada a justificativa apresentada pela concessionária que em função da impossibilidade de comprovar a regularização dos níveis de tensão através das medições comprobatórias à época, a empresa, agindo de boa fé e com preocupação de não causar danos ao consumidor, optou por compensá-los até a data da nova medição comprobatória em 2011, que indicou níveis de tensão adequados. Em juízo de reconsideração, a SFM manteve a penalidade mútua aplicada no alto de infração nº 21, encaminhando o processo à diretoria da ANEL. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Srs. diretores, aqui no caso o recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, logo o conheço. Inicialmente deve-se ressaltar que as não conformidades constatadas pela fiscalização da ANEL restam configuradas e nenhuma das alegações trazidas pela concessionária é capaz de elidir sua responsabilidade. Com efeito, as providências enunciadas pela CEMIG em suas razões recursais, visando a regularização da atenção de atendimento em todos os casos medidos, bem como promover o pagamento de compensações a algum dos consumidores submetidos à atenção inadequada, não servem como justificativas para elidir as infrações cometidas, pois não passa de sua obrigação, como concessionário de serviço público, cumprir a legislação setorial, em especial, na hipótese dos autos, a resolução 505, ou seja, ela tem que distribuir energia com a atenção adequada e, caso isso não o faça, tem que ressarcir o consumidor por isso. Não merece prosperar o pedido de redução da abrangência da penalidade referente à não conformidade N3, sob o argumento de que houve compensação dos consumidores, pois tal fato não exime a concessionária de regularizar os níveis de tensão no prazo regulamentar. Isso é consequência, ela tem um nível de tensão que tem que ser praticado e, caso não pratique, indeniza o consumidor. Não é o fato de ter indenizado o consumidor que a permite, que a isenta de praticar o nível de tensão adequado. Quanto ao pedido de reavaliação da gravidade da infração, estipulado em 25%, referente à não conformidade N3, entenda adequada a dosimetria utilizada pela SFE, pois não houve observância do prazo para regularizar a tensão de atendimento de unidades consumidoras, fato apurado pela fiscalização. A realização de nova medição comprobatória não elide a responsabilidade da concessionária pelos fatos já apurados. De fato, se for identificado transgressão no nível de tensão, a empresa tem que tomar as providências para adequar o nível de tensão e, em nova campanha de medição de dados, o nível de tensão tem que ser adequado, que, se não for, é uma nova infração. Não é o fato dela ter recuperado a qualidade do serviço também que vai a isentar dos fatos apurados no passado. Também não merece acolhida o pedido de desconsideração da não conformidade N4, que é o atraso ou não pagamento de indenização, sob o argumento de que a concessionária, agindo de boa fé e com a preocupação de não causar danos ao consumidor, optou por compensá-los até a data da nova medição em 2011. Destaca-se, senhores diretores, que o regulamento prevê prazo para a realização das compensações, não podendo essa ocorrer a qualquer tempo. A multa imposta, como sanção que é, tem função pedagógica e inividora de condutas lesivas ao setor elétrico e não pode ser desconsiderada imotivadamente. Além do mais, conforme asseverado pela fiscalização, não consta dos autos informações de que a CEMIG teria áreas ou sistemas de distribuição que apresentassem impossibilidade técnica de regularização dos níveis de tensão devidamente autorizados pela ANEL. Analisados os autos, conclui-se que o quanto da multa foram valorados todos os danos pertinentes, não deixando-se de desconsiderar nos argumentos da concessionária, tendo-se, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000858.2011, dígito 21, voto por conhecer do recurso interposto pela CEMIG contra o auto de infração nº 21, aplicado em decorrência de inconformidades referentes ao nível de tensão no fornecimento de energia elétrica nos anos 2009 e 2010, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa atribuída pela SFE no valor de R$ 269.542,49. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por conhecer o decoimento interposto pela CEMIG e distribuição com o auto de infração nº 21, 2012, lavrado pela SFE, aplicado em decorrência de inconformidades referentes ao nível de tensão de fornecimento de energia elétrica nos anos 2009 e 2010, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa fixada no valor de R$ 269.542,49. Vamos sentados.